E o Liquida Porto Alegre também vai ter adesão de algumas imobiliárias. Esta é uma das várias promoções ocorrendo atualmente no mercado de locações. Com a retração da economia, a oferta aumenta e quem está procurando imóvel para alugar tem a chance de fechar um bom negócio. O cartaz indica que o cenário está mais atrativo para o locatário. Nesta imobiliária, a promoção vai ocorrer durante o Liquida Porto Alegre. Quem fechar o contrato de 16 a 26 de fevereiro ganha 30 dias de carência no aluguel. Já aqui, a mesma oferta está valendo por tempo indeterminado. E os preços também baixaram. Vista para a cidade, 18º andar, 3 quartos, semi-imobiliado com churrasqueira. Este é um dos apartamentos que estão em promoção. O aluguel, que era R$ 2.900, passou para R$ 2.490 e o primeiro mês ainda sai de graça. As promoções ocorrem em um período de retração do mercado, com muitos imóveis disponíveis e menor procura. A oferta está bem maior que a demanda em função que o mercado, a partir de final de 2015, ele deu uma retraída e a própria economia, a situação atual do país, fez com que as pessoas voltassem, algumas voltassem para a casa dos pais, para a casa de parentes e entregasse o imóvel. Venisa ficou interessada na facilidade oferecida por esta imobiliária para estudantes. Eles não precisam comprovar renda e podem ter apenas um fiador. Além disso, sempre há a possibilidade de negociar. Geralmente a gente pede, por favor, para baixar mais um pouco, né? Que ela passou agora na FUC, então ainda tenho que ir à missalidade da universidade para pagar. E realmente fica pesado, né? Para quem não mora aqui em Porto Alegre. E realmente fica pesado.